Temos eleições este ano, mas independente de resultados, o Brasil é um projeto vencedor no mundo. O país, a cada vez mais, é um país indispensável num mundo conturbado como vivemos. Após pandemia, nós estamos num processo da guerra da Ucrânia e da Rússia. E isso tem rompido as cadeias produtivas mundiais. E o Brasil, como um grande produtor do agronegócio, das commodities, com o mercado interno, tem um potencial extremamente interessante e importante no mundo contemporâneo. Nós estamos saindo este ano um momento de inflação alta. A inflação é global, mas as soluções são locais. O Banco Central tem sido muito preciso na administração da sua política monetária. Então, nós acreditamos que o ano que vem vai ser um ano de previsibilidade econômica mais confortável, com a inflação estabilizada e, provavelmente, um custo de capital reduzido. É o que apostamos, é o que desejamos. É o que vamos nos fazer. Obrigado.